E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Ae, ae, pode rimar, eu vou rimar, meu mano, e se você quiser eu vou rimar bastante, tudo bem, eu não me abalo com uma rima, eu sou o Apolo, não sei levar uma pante, mas é do Ame, e quando a batalha os caras querem citar até o nome do Cante, então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi, também tem que tirar, ser mais interessante. Orochi, 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 orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! ''Viamo a vencer'', Como o Cante for no seu lugar, eu acredito. São Paulo vai ter o nacional. São Paulo vai chegar no final. É o que todos os serviços sempre falam. Mas todos jogam nesse foco no final do Montal. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu dou sua mãe de nada. Mas eu sei o meu sonho, isso aqui eu sou predestinado. Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano. Já vamos ver o Rio de Janeiro, seu... Ah, peraí, nesse time tá faltando. Porra, ela vai dançar. É o que eu sou predestinado. É o que eu sou predestinado. É o que eu sou predestinado. Ah, é o que eu sou predestinado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É que, fraco, você é fraco. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Mas eu tô vendo que você tá tendo no até me intimidar. Sendo que eu vejo medo no seu olhar. Eu posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa. É só um por isso, desde o Zinha tá nessa Martina. Ela sempre muda o clima. Você é gordinho, eu sou gordona. Então, bozão de gelatina. Mas, favor, não vem me forjar nesse papinho. Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira. Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira. Eu não sei o que eu vou te explicar. Sem a andar de meu medo, eu vejo dorado. Vou te ensinar, ou parte da barra funda. Que o mundo é grande e me gira em torno da sua bunda. Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira. Pois contra a devilzinha, a sua rima tá a puta. Que puta hipocrisia desse MC. Como não é brincadeira, se eu sou nevinha, essa montanha russa. Faz favor, não é que essa brincadeirinha. Vou batendo em você, eu acabo com a devilzinha. Que rima linda, o Flávio fez pro mental. A sua ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual. Não vou te copiar, por isso que até não chega para se expressar. Fazer uma igual, eu tô potente. Olha o meu físico, olha o que eu faço. Não é de prazer diferente. Japão, mas tudo que cê fala é do seu físico. Eu não consegui ver você no seu eu lírico. Ô amigona, nessa aqui você sai morto. E entendi que nada ajeitou no seu porco. Ele mandou a mesma rima e a da vida é de grito. Que puta hipocrisia, por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita. Na próxima devilzinha. Eu mando a dema rima, aí eu sou no acusão. Aí cê fala da puta ao round game, cê nenão. Tá ligado, eu falei sem maldade, mas três vezes todo mundo percebeu. Vai tá tranquilo, eu vou fazendo o seguinte. Sempre alegra que contupado você perdeu. E agora meu parceiro alguém te matou na batida. E tem que te sou o culpado, não sou eu. E agora você vai perder pra mim, porque você nunca foi um MC. E eu venho calmo na batida, tá ligado? Que a rima é desferida e eu tô pronto a desferir. E agora não vai ter como você passar. Porque eu me conto pra te diminuir. Cê alugou um AP, só que foi no prédio. Tirado a vizinhança do barulho e não vai te deixar dormir. Não briga, fica sem maldade de mim. Você não vai passar. Vai te batendo no passo a passo. Cê falou que matar o prado era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Vem pra você correr. Sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado o que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado o que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três aldeia que cê perde seguido. Vem pra você, eu também tenho um bolão pra te falar. Te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas é gordão. Vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora. Amedrontadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas tem que fazer uma noite boa. Se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, saí voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Fica na... Isso é algo bonito que aprendi a tirar. Mas não sei vontade, eu provo que minha rima é brava. Mas diz cada volta que é logo. Quem vai limpar o resto, salve álcool. Pode ser um album, pode ser um... Pode ser um... Você é louco, não adianta. Quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis. É o hip-hop. Você não sabe com a capita, parceiro. Não vim pra arrumar nada mesmo. Você acha que é o gangueiro. Eu sou o pink bagunceiro. Você manda de camarada. A lambança já tá no hip-hop de miliano. Desde o MC que paga de agressão. De mulher e os amigos passam pano. Eu estou ganhando que eu vou te batendo. Eu sou como um padrão de veranda. Você apoia a lambança. Então eu sou o Venice. Te limpei com flor e preta. Quem é o Gris de Minas? Vamos a chá de quatro quina. Enfim, não chega aí. Manda verso. Nós amassamos. A manu é chá de quatro rimas. Oh, 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 oh.